E aí galera, de boa? Tá bem tarde da noite e agora eles lançaram uma coisa nova no canal, quer dizer, duas coisas novas A primeira é aqui, tem esse chapéu que eu tô usando, que a maioria tá usando também, e também tem essa barra de vida ali Deixa eu pegar aqui, fica aqui, tá bem no start, qualquer um pode pegar de graça Meu, barra de vida aí, novinha pra vocês, fresquinha, eu acho que não vai durar muito tempo, por isso tô fazendo esse vídeo na pressa aqui E outra coisa nova que chegou aqui, o cara aqui, você equipa uma arma, vamos ver, pega a legente aqui Equipa a arma e encosta nesse cara, ele mostra o coiso aqui, o coiso da arma assim, ele fala, status da legente Equipa 18, mostra o status dele aqui, eu achei massa isso aqui, dá pra você pegar qualquer arma assim, vamos ver A Clover aqui, o Clover aqui, espera um segundo, ele me enviou, Exotic Clover, 3 de dano, não, 3 de clipe e dano 8 Vamos ver, será que funciona com espada? Ah, só com arma funciona, espada não funciona Beleza, acho que é só isso que chegou de novidade, é, o Grau West tá até muita novidade, tô gostando disso, hein Aqui, ó, já peguei, já tá aqui no start, qualquer um pode pegar, vem pegar que vale muito a pena, mesmo Caixa, um chapéu grátis e ainda a barra de vida grátis aqui, ó E, por que que eles colocaram isso aí? É por causa do inventário aqui, ó Agora, quando você abre o inventário, ó, olha o que parece aqui, ó Ó, armas Ah, acho que eu peguei, peguei arma nova, é, bala Beleza, aqui já mostra tudo aqui, ó Os VIP que você tem As armas aqui As espadas Aqui, ó, os bumerangos tão fora da pasta Trabalhos, tem aqui, ó E tem esse de quest aqui, ó Que eu tenho essas coisas aqui, ó Que eu não vendi Tem o brinquedo Que que é mesmo aqui? Ah, sei lá, deve ser misturado, sim, sei lá Tá porra, é muita coisinha Montaria 58 cavalos eu tenho mesmo, cê é louco Vamos ver Roda Tá porra, é muito cavalo, meu Dang, o cara falou Vamos ver aqui Tá gravando, tô gravando, hein Salve, Loki E até mais, Loki Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau